Oi gente, tudo bem? O vídeo hoje vai ser a pedido... Muitos de vocês me pediram pra fazer a progressiva. Lá no meu vídeo dos 50 fatos eu comentei que além de fazer tudo, eu também fazia as coisas por mim mesmo. Uma delas era a minha progressiva, então o vídeo hoje vai ser da minha progressiva. Mas antes de começar a aplicar e falar do produto, eu vou falar um pouco sobre o meu cabelo. Porque, gente, o meu cabelo sempre me deu muito trabalho. Uma coisa de ficar secando todo dia e passar a chapinha todo dia. Não que secasse todo dia, mas a chapinha era todo dia. A chapinha era a minha melhor amiga. Todos os dias eu ia pra faculdade, todo dia tinha chapinha. Eu saia de casa chapinha, 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 chapinha. E eu acho que todo mundo já sabe como é aquele cabelo que é natural, só que é alisado todos os dias. A gente lava e simplesmente ele vira um bombril se deixar secar. Eu secava no secador e não adiantava. Mesmo que eu fizesse só escova, meu cabelo ficava sempre bem arrepiado. E bem complicado de manter aquela juba lá. Eu era sempre chapinha, sempre fazendo os cachinhos na chapinha. A chapinha era a minha melhor amiga, como eu falei. Sempre, sempre, sempre. E aí, com isso, meu cabelo tinha problema de crescimento. Meu cabelo não crescia, porque quanto mais a gente esquenta a ponta, esquenta, 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 vai quebrando todas as pontas. Então, eu não via, por mais que crescia na raiz, eu não via ter comprimento, porque ficava naquela coisa toda a vida esquentando o cabelo e sempre quebrando. Minha casa inteira sempre tinha cabelo pra tudo que eu lavo. Não que hoje não tenha, mas diminuiu muito a quantidade de cabelo que tinha antes pra hoje. Eu queria muito poder ter o meu cabelo comprido e natural. Porque aí, ele comprido com comprimento e com peso, ele fica legal. Porque o meu cabelo, ele é super leve, então ele precisa ter peso, senão ele vira uma juba. Eu tentava usar ele crespo, mas não adiantava. Eu deixava ele um pouco úmido, só que depois eu não conseguia me adaptar com aquilo. Eu não achava que combinava com o meu rosto, sabe? Não era legal. Eu tenho uma irmã que ela sempre fazia progressiva. E aí, ela falava pra mim, faço, tem que fazer, porque vai ficar legal. E eu vi o cabelo dela como tava crescendo rápido, tava legal, tava bonito. E aí, eu, pum, pensei, vou fazer, vou perder esse medo. Porque eu tinha medo de fazer a progressiva. E eu pensava, pô, meu cabelo nunca mais vai ficar crespo. Eu queria que meu cabelo crescesse crespo, mas meu cabelo não crescia. Enquanto ele não crescia, eu tava alisando, tava detonando. Então, eu nunca ia conseguir deixar o cabelo crescer. Aí, eu acabei fazendo essa progressiva, só que eu fiz no salão. Progressiva do salão, nossa, analisou muito meu cabelo, deixou super esticado, assim. E eu gostei bastante. Só que, como eu vim embora, eu não tinha como ir até lá fazer, e, né, função de gastar com passagem. Foi toda uma função. Aí, teve um dia que eu fui numa lojinha aqui, que vende cosméticos, e eu encontrei essa progressiva. E eu acabei comprando, porque eu vi que ela não tinha formal e achei legal. Vamos ver, vamos testar. Um produto que eu poderia usar várias vezes, pelo mesmo valor, que eu pagaria no salão por uma vez só. Então, valeu a pena. Eu já fiz várias vezes, e todas as vezes eu super gostei. E agora, vou fazer pra mostrar pra vocês. Acho que eu já falei demais, né? Vai logo no vídeo, que interessa, tá? Vou mostrar, então, o produto. Essa aqui. Essa, ela tem três passos, ó. Passo um, passo dois, e passo três. A marca, é, da Skaf, Natutrat. Shampoo de limpeza profunda. Cadê? Não, tô achando. Pós-redutor de volume. E máscara reconstrutora. Então, é assim, ó. Um, é o shampoo de limpeza profunda. Acho que todas as escovas são assim, né? Todos os produtos são assim. Um, é limpeza profunda. O dois, é o gloss redutor de volume. Que é esse aqui, que é o produto que reduz o volume. E o shampoo, esse aqui, ele tira todas as impurezas. Ele limpa, geral, né? Que é aquele de limpeza profunda mesmo. E o três, o passo três, que é a máscara, né? Que depois é só o tratamento. Máscara reconstrutora. Então, eu vou começar. Começo com o número um. E lavo umas duas vezes, mais ou menos. Vou pegar o shampoo, lavo a cabeça bem lavado. E eu vou lavar com água gelada. Porque eu gosto de lavar com água gelada o cabelo. Que é melhor. Principalmente na hora que eu tô fazendo esse tratamento aqui. Água gelada, dá uma tratadinha no cabelo. Porque a água quente, a resseca. Então, eu gosto da água gelada. E já volto aqui com vocês. Depois de lavar e pentear, eu vou secar. Mas eu não seco todo. Eu tenho que secar só uns 80% do cabelo. Pra deixar ele um pouco úmido. Pra poder receber o produto que vai ser o produto que alisa. Hum? Secador. Sequei já. Nem tudo. Ele tá um pouco úmido ainda. Mas é bem isso. Agora separa quatro vezes. Separa o cabelo. Separa na lateral aqui. E separa mais uma vez aqui. Separa ele em quatro vezes. Os coquezinhos vão ficar cheios de coquinho. Ai, Jesus amado. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui com esses coquinhos? Tá, vamos lá, gente. Vamos lá. Não falem nada. Pelo amor de Deus. Todo mundo fica assim na vida, né? Ó, tá parecendo uma tatuagem minha. Alguém quer ver? Tá aí uma pra mostrar. Ó, então eu separei em quatro vezes o cabelo. Dois pra lá, dois pra cá. E eu separo aqui. E eu vou começar aqui embaixo, ó. Separando mexinhas bem fininhas. Separo mecha fina. E vou... Começar a aplicar o produto. Só que eu não tenho um pincel. E eu vou usar uma escova de dente. Então fica a dica aí. Pra quem não tiver um pincel com a escovinha de dente, a gente vai espalhando todo o produto. Agora o número dois. Esse é o produto que é lisa, gente. Eu já vi resenha aqui no YouTube falando sobre esse produto. E uma delas dizia que dava pra comprar só essa parte. Que esse aqui, o número dois, é o que é lisa. Então tu pode comprar só ele separado. Aí ele sai mais barato. Compre um shampoo mais barato, que é um shampoo higienizador. E usa qualquer creme de tratamento que tiver em casa. Porque o principal é esse aqui, que diminui o volume. Pego um potinho e vou virar um pouco aqui. Pra ser mais fácil de passar. Tá aqui de gosto pra desenhar aí. Tem pouquinho. Tá acabando já, meu produtinho. Eu vou passar só na raiz, porque as pontas não precisam muito. Na verdade, é mais a raiz que tá. Eu economizo. Daí eu passo mais na raiz. Vinho de dente. Pego, passo aqui. E vou espalhar no cabelo. Bem espalhadinho. Ele tem cheirinho bem bom. Não tem cheiro ruim. Não arde o olho na hora que passa a chapinha. Ele é bem tranquilo. E não arde as mãos também. Dá pra passar com a mão tranquila. Não pode passar muito também. Porque senão, na hora de passar a chapinha, fica muito grosso. Eu já passei muito agora. Então é isso. Eu vou ir passando. Vou acelerar o vídeo. Eu já passei muito. Eu já passei muito. Eu já passei muito. Agora eu tô com uns 15 minutinhos com o produto na cabeça. E vou fazer a escova. Pego o secador, a escova e vou secar o cabelo. 15 minutos depois, eu vou passar a escova agora. Já prendi de um lado. E vou separar uma mexinha. E aqui é sem segredos. Só escovar o cabelo. Depois de escovar, passar uma chapinha em cima. E aí E aí E aí E aí E aí Tá? Um sebo. Agora eu passo a chapinha. Eu passo a chapinha. Depois de passar a chapinha, vou enxaguar, vou passar o creme, deixar agir por 5 minutos, depois eu enxagou de novo e aí eu vou deixar o cabelo secar. E venho aqui mostrar pra vocês o resultado. Eu disse que isso aí é voltado com esse cabelo com resultado, mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Depois de enxaguar, olha a diferença que já ficou mesmo molhado, o cabelo já tá liso. Eu já sinto ele bem mais leve, os tocos nele, ele tá bem mais solto. Então dá pra ver, ó, que antes ele molhado aparecia os enroladinhos, mas agora ele molhado já tá liso. Então se eu deixar ele secar, ele vai ficar com um pouco de volume. Ele não vai ficar igual se eu tivesse secado com um secador. Eu, daqui, eu não faço mais escova. Só escova, só vou fazer quando eu for passar o produto de novo. Sempre que eu lavo, aí eu passo o secador só por cima, só pra secar. E ele já fica bem baixo, bem liso. Agora eu vou deixar ele secar natural, só pra vocês verem depois o resultado dele seco natural. Porque secando no secador, com certeza ele vai ficar bem liso. Porque o secador ativa o produto e faz com que ele se estique bem. E o resultado é esse. Agora ele ainda tá meio, ele fica no primeiro dia, ainda fica meio cebozinho. Porque ainda fica um pouco do produto no cabelo, né? Ele não sai todinho. Aí leva alguns dias pra ele ficar soltinho. Mas já dá pra ver que a raiz não tá mais aquela coisa. E se secar no secador ainda, ele vai ficar bem mais baixo. Vai perder um pouco do volume aqui, porque ele secou sozinho. E aí ele tem volume, ainda tá meio úmido. Mas é isso, ó. Dá pra ver que, nossa. Ó. Se eu secar no secador, ele ainda vai tirar toda essa onda, vai ficar bem lisinho. Mas já tá bem melhor, né? Já deu uma melhor. E se eu passar o secador aqui, ele vai ficar bem lisinho. Ó, tem umas partes que não pegou direito, né? Mas é sempre assim. Nunca pega tudo. Pra mim, o que mais importa é os pichaquinhos aqui da frente. E eles subiram. Que os lá de baixo é mais difícil. Porque aqui é o cabelo mais natural. O cabelo que não pega sol. É aquele cabelo que tá bem vivo ao mesmo. Aí ali é mais difícil de ficar liso. E aqui em cima é o mais importante. E ficou bom. Tá ótimo. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não ia fazer esse vídeo, mas como vocês me pediram e eu já tava com a minha raiz gritando. Precisa muito fazer. E pra vocês não ficarem aí muito tempo sem mim, eu resolvi fazer esse vídeo. Seria bem bom se eu pudesse só fazer vídeos assim. Que eu gravo num dia, edito no outro. Ou até mesmo gravo e edito no mesmo dia. E depois já tô livre pra poder postar. Só que a reforma não funciona assim. A reforma não tem como eu fazer o vídeo num dia só. Eu quero começar a me organizar pra poder colocar esse tipo de vídeo. Que eu consigo gravar num dia e editar no mesmo dia. E colocar eles nesse espaço que tem entre vídeos de reforma e vídeos de decoração. Que tá demorando bastante. Tô focando muito na reforma da casa e a decoração. Então demora mesmo isso. Agora se for pra fazer esse tipo de vídeo só, utilidade pública ou sei lá, vlog diário de alguma coisa. Eu vou começar a pensar nisso, tentar bolar, tentar dar um jeito de preencher esse espaço que tá ficando aí muito tempo. Duas semanas, três semanas já é muito tempo. Eu sei que vocês sentem minha falta e eu também sinto muito a falta de vocês. E eu só tenho a agradecer a vocês porque vocês têm muita paciência de me esperar. Obrigada, obrigada, obrigada de coração mesmo. E... Ah, tem uma coisa que eu queria falar. Gente, me perguntaram aí sobre o corte do meu cabelo. Eu não corto meu cabelo. Nossa senhora. Se eu corto, eu corto um dedinho mini assim. Não vou lá e tiro só as pontinhas. A última vez que eu cortei foi quando eu fiz esse clareamento nas pontas. Então eu não corto o cabelo. É bem raro. E quando eu corto, eu vou lá e dou uma cortadinha só nas pontas mesmo. Antes que comecem a falar que eu falo demais, eu vou parar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele likezinho. Quem não é inscrito, se inscreve porque tem bastante coisa legal pra vir por aí. E é isso. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.